Ai, meu Deus! Bom dia! Bom dia pras gostosas! Bom dia pras maravilhosas! Bom dia! Bom dia, Rasputia! Não, falei bom dia pras bonitas. Não foi pra tu, no caso, é pra mim. Eu não minto. Ai, Ferdina, deixa isso pra lá. Eu tô numa alegria que eu vou passar esse final de semana inteiro cá trancando. Já tô sabendo da sua viagem pra Iguaba. Ai, Tereza, eu tô tão feliz por você. Você esperou tanto por esse momento. Bebeto tá lá todo preocupado se vai chover. Eu tô nem pra chuva. Ué, por quê? Não é casa de praia? Ferdinando, eu lá quero saber da casa de praia. Eu quero saber de ficar lá dentro, socada lá dentro, me pegando, me roçando com ele lá dentro. Adorei, te entendo, amiga. Eu beijei tanto ontem que eu tô até com a língua dormente. Preciso repôsar energia, sabe? Tem que comer alguma coisa. Ué, mas quem falou que beijar tira energia? Catran, cá, beijar pra mim me dá mais energia. Tereza, vem cá. Cadê aquele café da manhã maravilhoso que Dona Ju sempre preparava? Cadê ela, afinal? Ih, com o Mato saiu, com o Mato viajou. Pra casa de Cráudio. Ah, que colega do cursinho, que coleguinha do cursinho? Cráudio, aquele rapaz, foi pra casa dele. Diz ela que tá lá estudando, mas eu acho que ela tá o quê? Tá cá trancando. Sei. E outra coisa, ela não tem que fazer café pra ninguém, né? Vocês são abusadas. Oi, seguimores. Olha só, queria dividir com vocês que hoje é um dia muito especial pra mim e queria pedir ajuda de vocês pra subir a hashtag Gratiluz e hashtag Vem Coisa Boa por aí. Ah, falando em abusada, chegou a abusada mirim. O que é isso? Tá passando mal? Vai vomitar? Tá mareada? O quê? Você olhou muito no espelho hoje? Ih, deixa eu só olhar aqui no GPS, é a melhor rota? Melhor rota pra quê? Pra desviar da sua radiação, Chernobyl. Gente, não tem nada pra comer de café da manhã? Não tem. Ué, gente, vocês não faz cocô sozinho? Não faz o xixi sozinho? Não toma o banho sozinho? Então faz o café sozinho, gente. Eu, hein? Tá sem comida na dispensa. Posso fazer nada, tá? Com um real no meio eu compro serpães. Com um real aqui eu não compro n'água, nem um copo d'água. Eu compro pra comprar um pouco eu tenho que ter 10 reais. A gente faz compra um haver no mês e a daqui já foi feita, então perderam. Gente, só vai fazer compra mês que vem e a gente vai morrer de fome. Então toma vergonha na cara, meu copo. Mudei de ideia. Comi muito pão essa noite já, tá? Vou lá pra minha suíte macho descansar a beleza. Olha, hoje eu também vou descansar a minha beleza porque é um dia muito especial. Especial por causa de quê? Vai dar lhe o catranco, né? Eu vou fazer um teste nos estúdios Globo. Tu? Teste? Eita. Na Globo, você? Fazer teste? Você vai ter na Globo? Sim, e nem é pro The Voice Kids, tá? É pra novela das nove e fazer par romântico com o Cowan Hamilton. Me responde uma coisa. Você vai fazer par romântico com o Cowan Hamilton. Não é possível. É igual camarão com chuchu. Isso é um bichedício. Ai, Tetê. Olha só, eu vou fazer um teste, na verdade. Pro elenco de apoio, uma ponta, né? Só que eu vou fazer par romântico com o Cowan na vida. É por isso que eu tô estudando. Ah, tá. Então, assim, tu tá estudando o texto do teatro? Não, não. O texto eu deixei pra decorar na hora, entendeu? Eu tô estudando mesmo, assim, sobre a vida do Cowan. Eu não tô entendendo. Não, então, por exemplo, é... Cor preferida do Cowan, azul. Signo, touro com ascendente em peixes, lua e leão. O que significa Cowan Hamilton em Tupi-Guarani? Gavião Hamilton. Ele ama, é natureza. Detesta, é hipocrisia, entendeu? Ah, tá. Entendi. Eu quero saber de Moody's. Tem Moody's? É peladante. Tem Moody's. Que isso, Tetê? Só pensa em sacanagem. Eu tô estudando pra propor, assim, uma sedução, um romance, um relacionamento, quem sabe um casamento, meu amor. Eu tô vendo, assim, a gente vai ser o casal mais bombado da Rede Globo. Olha que chora, Tarcísio e Glória. Agora tu vê, vou falar um negócio pra tu. Às vezes esqueço o nome de Bebeto, ainda vou ter que saber a cor preferida. Pelo amor de Deus. Ei, ué. Para. Cara, eu tô muito, muito, muito feliz hoje. Ó, hoje ninguém me tira do sério. Tchau. Tchau.